No Nordeste Mineiro, um homem de 28 anos aí foi preso, suspeito de cometer o crime de estupro. Isso foi na cidade de Novo Cruzeiro. Segundo a polícia, a denúncia foi feita pela vítima na manhã deste domingo. E o Fantone Pesso tá chegando com informação desse crime aí, né Fantone? Pois bem, Nicolaitis. A polícia militar foi acionada por pessoas que deram socorro à mulher. Ela disse que retornava para a casa de madrugada, quando ao passar por uma rua com pouca luminosidade, ela foi surpreendida pelo cidadão, que manteve a relação, a conjunção carnal com ela de forma não permitida, forçada. E ela, inclusive, não teve estrutura física, não teve condição física de se esquivar dessa agressão. Mas, a partir daí, ela, mesmo em pânico, ela conseguiu a ajuda das pessoas que acionaram a polícia militar. E, através de câmeras de segurança, a PM conseguiu identificar quem era o suspeito e chegar até ele. Ao ser preso, ele negou, disse que não tem nada a ver com essa situação de estupro, que o ato que ele praticou com a mulher foi consensual e aí ele foi levado para a delegacia para ficar à disposição da justiça. O que as autoridades recomendam, Nicolaitis, você veja que nós temos as imagens aí da blusa que ele utilizava, o calçado que ele utilizava, que é semelhante ao que o suspeito usava. Então, você confere aí na imagem, olha lá, a blusa com aquela mancha branca lá, o tênis. Então, as evidências são muito fortes em relação a essa pessoa. Vai ficar agora a caso da Polícia Civil investigar essa situação. E o que as autoridades pedem é que mulheres, quando estiver em retorno para casa de noite, que mantenham a segurança, procuram a companhia, procurem passar por um local mais iluminado, um local que tenha pessoa, que não facilite também a vida da mente infratoria, que evidentemente se baseia no princípio da ingenuidade, do descuido, ou até mesmo da autoconfiança da pessoa de passar por uma rua mal iluminada, de madrugada, que não tenha ninguém, Nicolaitis. Boa fé, né, Fantônio? Ou do pleno exercício do direito de ir e vir, né? Eu passo onde eu quiser, na hora que eu quiser, né? Eu pago impostos, eu sou adulto, mas infelizmente não funciona assim, né? A gente não pode ir em qualquer lugar que quer não, né, Fantônio? Nem na hora que quer, não é assim que funciona, não. A pessoa está aí na rua com a mente e a gente não imagina isso, né? A gente acha que o mundo é todo igual a gente. Reparou isso? Né, Fantônio? Que a gente que é do bem, a gente acha que tudo é bom, né? Agora, quem é do mal, ele vê oportunidade em tudo para fazer o mal, né? E o risquinho que você falou da blusa ali, Fantônio, é o símbolo da Nike, viu? É, você não precisa ficar com medo de falar, não, porque esse povo não patrocina ninguém, não. É, porque a gente vive comprando os 3D sem as anunciais, patrocina a Ronaldinha, esse povo todo aí. Obrigado, Fantônio e Peço! Daqui a pouquinho você volta aqui no Balanço Geral. Tchau!